Vamos mudar de assunto? Se ele está aqui, vamos falar de economia. Gabriel Monteiro, nosso analista de economia, âncora do CNN Money. Tudo bom, Gabriel? Bom dia. Tudo ótimo, ótimo dia. Vamos falar então do que? Copom, claro, né? Todo mundo falando sobre esse assunto. Nessa despedida do Roberto Campos Neto, da presidência do Banco Central, o Copom decidiu elevar a taxa básica de juros em um ponto percentual. Inclusive, surpreendendo muita gente do mercado financeiro. Para quem apostava alto, falava-se ali a maioria dos agentes do mercado em uma alta de 0,75 ponto percentual, veio com um ponto percentual e não só isso. Já a sinalização de alta da Selic em um ponto percentual nas próximas duas reuniões. Esse é o cenário que estamos desenhando no momento para Gabriel Galípolo. Exatamente. E até vou puxar aqui primeiro uma análise de Thaís Herédia ontem, que eu achei muito interessante, nossa analista de economia. Ela falou o seguinte, olha, me parece muito mais a primeira reunião de Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central do que a última reunião de Roberto Campos Neto. Porque o ciclo agora vai ser todo ditado por Gabriel Galípolo. Esse ciclo de alta de taxa Selic é um ciclo porque ele vai durar bastante. Essa não vai ser a última vez que nós vamos falar sobre alta de juros no Brasil. Temos agora 12,25% de Selic. Que ela pode chegar, segundo já contratado pelo Banco Central, já foi dito. Falou, ó, se permanecer desta mesma maneira, se o cenário não mudar, a gente pode chegar em 14,25. Uma taxa Selic que a gente não vê desde outubro de 2016, quando o Brasil, lembrando, passava por uma séria crise, desemprego muito alto, com os juros altíssimos também. Então, nós desde 2016 não vemos uma Selic em 14,25 e nós estamos agora neste patamar 12,25, bem próximos, inclusive, do pico destes últimos anos, que foi lá em 13,75. Nós tivemos estes 13,75 há pouco tempo atrás, entre 2022 e 2023. E agora a gente está em 12,25, mas já contratando, já colocando na conta mais dois aumentos. A gente pode chegar e deve chegar a 14,25. Essa é a avaliação de geral do mercado de que a taxa Selic necessária para conseguir frear a economia, segurar um pouco a inflação, que é a principal preocupação agora do Banco Central. A gente está olhando para a inflação para frente e está vendo que ela vai continuar subindo, vai continuar acima da meta, vai continuar incomodando os agentes econômicos. Então, para resolver este problema, para tentar segurar essa inflação, a Selic vai para cima e deve continuar subindo. Você coloca a inflação, o cenário fiscal também entrou nessa conta do Copom? Com certeza. E nominalmente, está citado o cenário fiscal no comunicado oficial. Nós temos uma balança de riscos. O que entra na conta para ajudar os diretores a tomarem a decisão? O que está preocupando? Primeiro, política econômica, tanto aqui no Brasil quanto fora. E a gente coloca toda aquela história que levantamos nas últimas semanas. Protecionismo de Donald Trump nos Estados Unidos, a gente tem dúvidas sobre consumo na China, na Europa, a recessão técnica para diversos países. Então, a situação está feia por lá também. Então, todos esses riscos entram na conta. Política econômica que possivelmente vai ser inflacionária, em especial nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. O Banco Central coloca na conta, fala, a política econômica aplicada hoje para o Brasil pode gerar mais inflação. E cita o fiscal, relembrando, rememorando o que tínhamos anteriormente. Aquele anúncio do pacote que acabou frustrando o mercado. O Banco Central diz nominalmente, ele fala o seguinte, o anúncio das medidas fiscais gerou um rebuliço no mercado, provocou a reprecificação de ativos. Agora, o dólar foi para cima, o que pode gerar mais inflação. A inflação projetada para os próximos dois anos também está mais alta na visão do mercado. E não é só na visão do mercado. Muita gente fala, o mercado se estressa demais, fica nervoso, sobe projeção, é muito volátil essa projeção. Quando o Banco Central roda modelo e aí faz continha, está tudo pronto ali numa planilha para tentar precificar essa inflação lá para frente, a gente também tem aumentos de inflação. Então, nas últimas semanas, desde a última reunião, nós tivemos mudanças. Primeiro, a apresentação do PIB, PIB muito forte, serviços fortes, o que pode gerar inflação para serviços que é difícil de ser combatida. E aqui na tela a gente tem as projeções do Banco Central. Para a inflação em 2024, passou de 4,5% para 4,9%. Isso aqui já não importa mais, a gente está na última reunião do ano, não vai corrigir. Se eu subir a Selic para 55%, isso aqui não corrige até o fim de 2024. Já está dado. Essa projeção possivelmente vai se concretizar, a gente pode terminar com a inflação próxima de 5%. O Banco Central está olhando para onde? 25% e 26%. E aqui também preocupa, porque a inflação também sobe nas projeções. De 3,9% para 4,5%. Então, é o teto da meta, é um escorregãozinho para a gente ficar acima deste número e novamente descumprir a meta de forma completa. Ter cartinha de explicação, né? É, cartinha de explicação. A meta é 3%, gente. O Banco Central está mirando nos 3%. Então, ele vai fazer o que for possível com a taxa Selic para levar essa inflação a 3%. A gente está falando em terminar o ano que vem em 4,5%. Então, está fora do padrão, está incomodando a autoridade monetária. E em 2026, foi de 3,6% para 4%. Este aqui é o mais importante, o horizonte relevante. Quando eu subo juros, quando o Banco Central vai lá e apresenta uma nova Selic, demora muito tempo para que este novo número de juros, ele faça efeito na economia. Entre 8% a 18%, e aí são várias as contas, mas a gente olha sempre dois anos para frente. Em dois anos, a gente não deve se aproximar dessa meta de inflação que é 3%. Pior, da última reunião para essa, a expectativa mudou. Agora é 4%. Então, são nestes dados que o Banco Central está se segurando para falar, olha, a economia está piorando. O que nós tínhamos como riscos, que eram citados sempre como riscos nos comunicados, agora se concretizaram. Não são mais riscos, são problemas. São adversidades que devem ser combatidas. E por isso, uma inflação que vai ser enfrentada e a Selic que vai subir e vai subir até 14,25%. Então, vamos lá. Olhando para 2024, temos no Comitê de Política Humanitária do Banco Central, o NUS Integrantes, o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele estará no comando da instituição em 2025 e 2026. Tchau, tchau.